Flexão plantar e dorsos flexão. Aí, só para ficar um pouco mais técnico. Flexão plantar e dorsos flexão. Contrai, contrai. Boa, flexão plantar. Calma, isso aí não é padrão, não. Dorsos flexão, você vai ver o próximo. Boa, contrai o máximo do seu tibial, da sua panturrilha, na flexão plantar, e o máximo do seu tibial na dorsos flexão. Mais quatro. Uma. E bom. Vamos contrair esquadristas. Sobe, flexão plantar e desce. Dorsos flexão. Boa, só mais uma. Flexão plantar, para em cima. Lembra aquele laser vermelhinho? Imagina que estão na ponta do seu alvo. A gente vai desenhar círculos na parede, tá? Um, dois, tem que deixar a pele. Três, quatro, só do outro que é da lado. Cinco, seis, roda esse quadril. Sete, roda esse quadril. Oito, roda esse quadril, desenha círculos. Nove, desenha círculos. Dez, desenha círculos. Onze, só inverte o lado no círculo. E um, você tem que balançar o quadril. Agora o seu córrego vai estar importante na estabilização. Vamos? Vamos. Oito, sete, desenha círculos. Seis, flexão plantar. Quatro, contraste gastroquineiro solear. Vamos, contraste quadríceps. Vamos, Lucas. Vamos, movimenta. Movimenta. Fêmur no acetábulo. Vamos, vamos. Mais uma. E aí Vamos. Obrigado.